Hahahaha 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 Toma Eu sou coringa Toma Hahahaha 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 Ga-ga-ga galera calma Esse foi o inicio de video Mais maluco e psicopata Que ja aconteceu no canal Break Games Então por favor, vocês já sabem né Eu quero uma nota de 0 a 10 para as tatuagens do Coringa Se vocês acham legal, tá? E para essa arma dele e para esse cabelo verde também Antes que ele... Faça isso com a gente Beleza Então agora, bora seguir a nossa aventura e ver o que ele vai fazer aqui HARLEY Para otário, tá rindo por quê? Tá vendo alguma palhaça aqui? Oi Harley, como você anda? Com as pernas, meu amor, com essas pernas que fortificam o bumbum Uau, você está uma verdadeira gata, hein, meu amor? Olha só, andando que nem uma lebre Tá olhando o quê, cara? O que você tá olhando? Toma! Você está com mal, deixa a maldade Você pode bater em mim? Toma! Isso é uma coisa muito feia Isso é uma coisa muito feia O que você quer fazer, meu cinto de coco? Olha só! Eu não estou gostando desse relacionamento com aquele homem morcego Tá me entendendo, Harley? Ah, mas eu quero só acabar com a vida dele De resto eu vou nadar Flexão Olha que flexão marimolente, hein, amor Olha só, olha só AMOR Olha só Olha só esse cara, meu amor Tá, a gente podia... Poderíamos ir no Monte Chilha Vamos caminhar Aaaaaaah Caridade, olha a sanidade A gente poderia ir no Monte Chilha Que é um lugar bem escuro e tem bastante morcegos O quê? É, meu amor Você quer... Você gosta de morcegos? Ah, um pouquinho, porque eles são das trevas, né Mas nada pegado, meu amor Aaaaaaah Vou ficar com raiva Galera Calma, Coringa Parece que o Coringa tá com super ciúmes do Batman Porque a Arlequina fica dando em cima dele toda hora E eu tô com medo de tão psicopata que esse Coringa é E vocês também tão com medo? E parece que a Arlequina tá explodindo ele agora Arlequina Espera, amor, espera, amor Fala Amor, vamos para o Monte Chilha De quem sabe a gente rouba o Batmóvel E a gente anda naquele carro de morcegos Cego Eu tenho plano Eu já sei o que eu vou fazer com essa Arlequina Eu vou levar ela pro topo do Monte Chilha E lá em cima Eu vou jogar ela lá de cima pra ela quebrar todos os seus ossos Ai, vou tomar o desestresse aqui, ó Tomar não, fumar, né Fumar cigarrinho Porque eu vou levar o Coringa lá Lá pro Monte Chilha Lá pro Monte Chilha Eu vou derrubar ele pra ele quebrar todos os ossos E eu vou poder ficar com o... Batman Ai, o... Ai, ai Ai, ai Ai, delícia AAAH 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 insanidade 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 maluquice Arlequina sai da beira AAAH Ai, não tem parapeito, gordo AAAH Cadê a Arlequina? Cadê o nosso carro pra gente subir? AAAH O helicóptero da Sky, da Patrulha Canina? É, você conhece? Elástica? Vamos ir então. Uau! Você sabe dirigir esse helicóptero, meu docinho? Sim. Uau! Galera, parece que o helicóptero da Sky, da Patrulha Canina, tá aqui no mundo da DC, né? Com arlequino e com coringa. E tem metralhadoras e nitro e vai super rápido. Eu achei ele bem útil, né? Ainda mais nesse momento em que eles estão querendo subir no Muntilhage. E eu vi que o plano dos dois é o mesmo. Os dois querem tacar o outro do topo do Muntilhage pra quebrar os ossos. Então eu quero saber quem vai conseguir fazer isso e o que vai acontecer. Eu dou o meu palpite. Acredito que a Arlequina vai quebrar todos os ossos porque eu vi no título e na thumb desse vídeo. Mas tudo bem. Vamos ver o que vai rolar ali. Ai, meu docinho, estamos chegando já, minha delícia. Esse helicóptero é muito rápido, Kô. Ai, Kô, adorei essa xinga. Eu adoro bater. Eu adoro tomar supapos. Eu adoro bater com um martelo, sabia? Chega aqui, meu amor. Você pareceu no titicão. Nossa senhora, você é um pouco de fascada. Olha só, eu acho que aqui tem um visual bonito. Aonde, meu amor? Visual aonde? Bem na beira, bem na beira. Isso, vai bem na beirinha. Vai bem na beirinha, amor. Vem aqui, chega aqui, amor. Chega aqui, chega aqui. Onde, 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 onde? Vem aqui, chega aqui, chega aqui. Não, mas você vai um pouquinho ali, eu não tenho medo. Você também tem um medo. Vai um pouquinho na frente, vai. Mas você não pode ter medo, você... Vai cair, vai cair, vai cair. Não vou cair não, pera aí. Estou bem na pontinha. Pronto. Vai. Ele é burra. Vai! Bem feito, Alequina. Eu caí também. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. E foi assim que a Arlequina Quebrou todos os seus ossos Aqui no GTA V De tanto que eu gritei Minha voz já tá como Só o Borogodó galera Mas vamos ver o que vai rolar agora Fiquei sabendo que o Batman recebeu um chamado Lá no bate-sinal e ele tá vindo aí Pra tentar salvar a Arlequina Vamos ver o que vai rolar nessa história Eu sou Batman Olha, Arlequina O que você está fazendo aqui? Olha aqui Eu estou lesada Droga, eu sou Batman Eu sou Batman Vou ter que levar a Arlequina pro hospital Isso só pode ser O nome daquele Coringa Ai, foi ele mesmo, meu amor Eu não sabia que eu iria te encontrar aqui Eu estou em todos os lugares Eu posso salvar qualquer um Eu sou o Homem-Morcego Ai, eu sonhei que você tinha uma boca muito sexy Pra me dar um beijo Você quer um beijinho, meu doce de coco? Você quer... Agora não! Sou difícil Eu quero andar no Batmóvel primeiro O Batmóvel tá quebrado Quando eu entro nele O GTA V cracha Ai, meu Deus Que merda, hein? É, uma bosta Vamos seguir O Barucada Vamos seguir Você tem aí? Não, eu não Você tem algum carro aí Pra que nós possamos usá-lo? Com certeza Vamos chegar na estrada, amor E vamos ver se eu não consigo cair Não! Vou te salvar, Arlequina Ai, estou quebrando todos os meus ossos Você já tinha quebrado Então... Ai, eu vou quebrar os meus Eu me brilho, eu ia quebrar também, homem morcego Como é que você estava andando com os braços quebrados? Ah, é verdade Pronto Beleza, acho que vou A tua beleza me consertou Fazer um NPC aí pra me atacar e mim Pra eu te levar lá pro hospital Tá bom Então olha pra baixo Ai, Batman Tá aqui comigo agora, Arlequinha Vou te levar no meu pé Ai, amor Nossa, como eu gosto de andar no seu pé É... Vamos lá, então Ai, Batman Como você é grosso Você tá rolando, meu amor? Sim, meu batwing Uou Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Como eu gosto de sofrer com você Uau Tem alguns vilões ali na frente Vou te terminar Você vai acabar com eles? Ah A sua arma é muito barulhenta Eu gosto do barulho Eu também É um barulho muito... Ai Sim Tá bom Ô, homem morcego Será que eu vou... Será que eu vou... Você pode me levar pra Bate Caverna? Eu posso te levar pro hospital Pra você melhorar E depois me dar um beijinho Ai, meu Deus Com certeza Vou passar até batom Ai, droga Cheguei o carro aqui Mas eu quero o carro passou Droga, droga Você gosta de batom? Eu adoro Chocolate, né? Isso Deep Stick Adoro Fica com um gostinho de cereja Isso, meu amor Você nunca viu o gosto Da minha boca de cereja Meu amor Tio, cerveja Cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Batom de cereja Essa música é daquele cara Que você vive de brava Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 Vamos lá Pro hospital E parar de falar besteira Chegamos no hospital Meu Deus do céu Estou Estou aos teus pés Bate Eu te adoro Ai, eu também te adoro, meu amor Meu Deus do céu Ela sumiu Chocolate, o que é isso? Chega aqui Chega aqui agora, amor Chega aqui na tepida Cadê você? Esse chifre teu é muito bonito Obrigado Que eu sou corno Comigo você não vai ser mais Ai, eu adoro Chega aqui então Deixa eu achar Burra Eu estou aqui, ó Comi em corno Chega aqui Pode Senta na maca aí Vou ter que fazer uma operação em você agora Pronto Ai, peraí Deixa eu subir Ai, deixa eu virar Porra Eu fico passando a bunda aqui Eu até vou escoçar a bunda Pronto Deixa eu operar você Pronto Agora eu vou tacar anestesia Anestesia agora Taca anestesia Vai lá Cuidado com essa anestesia Meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai Eu sou doente Pronto, pronto Pronto Prontinho Agora eu vou dar um beijinho Que você já está melhor, amor Irra Com certeza Quer ver? Eba Perdi meu bebê Ou seja O meu Batman V Hahaha HAHA!